Rapaziada, quem ontem assistiu a Academy, velho? Cara, eu sempre quero falar sobre isso, velho, porque, tipo, eu achei incrível. Cês viram o jogo que a Rensga perdeu ainda, papém? Aquele absurdo, mano, aquele absurdo, velho. Aquela foi um absurdo, velho. Cara, que alastro foi aquele jogo, cara, que alastro, que merda foi aquela, velho. Eu juro pra vocês, aquilo ali foi safadeza. Time de canalha essa Rensga. Como que um time tá ganhando, cara? Eu juro pra vocês, rapaziada. Com alma infernal, quatro dragão, barão, e o time ainda perde. Cara, tem que ser um time muito canalha, safado, vagabundo, canalha, safado, vagabundo pra fazer um bagulho desse. Tem que ser muito, cara, tem que esbanjar de safadeza. Ah, é, cês querem um vídeo mostrando? É verdade, vou mostrar vídeo pra vocês. Rapaziada, só uma coisa. Eu entrei na, ó, tipo, só pra vocês me der, eu vou explicar a situação pra vocês. Ontem, antes, antes do jogo iniciar, da Rensga versus PEN, eu falei, ah, esse aqui é win, né? Eu tava com 600 reais de banca ontem. Aí eu falei, ah, vou tacar esses 600 reais aqui antes de começar o jogo, né? Porque a PEN vai ganhar fácil da Rensga, porque é a Rensga. Beleza. Tá eu tomando banho, né? Eu apostei no 1.11. Tá eu tomando banho. Eu tinha apostado 600 reais no 1.11 pra ganhar 80 reais. Pra 680 de banca, né? 80 reais free. Tá eu tomando banho, quando eu entro no aplicativo, eu vejo 6x PEN. Aí eu falei, mano, O que que tá acontecendo? Entro na live e tô tomando um espanco. Aí eu entro de novo no aplicativo, 20x. Aí eu falei, cara, e agora? Fudeu. Passou, passou, viu pra vocês? Passou 3, 5 minutos, eu postei no Twitter. Vai, tem time de canalha. Fez, eu perdi 600 reais. Passou 2 minutos depois, a PEN virou e eu ganhei 80 reais na PEN. Olha isso aqui, rapaziada. 8x3, 8x3, 3 dragões a 0. Olha a copy deles. Não é melhor do que da PEN. Beleza, né? Mas olha o jogo, vai olhando o jogo. 10x3, Alma do Fogo e Barão. 10x3, Alma do Fogo e Barão. Tem uma Oriana, 220 farm em 23 minutos. Eles vão perder esse jogo, rapaziada. Cara, fala pra mim, como que um time profissional perde um jogo desse aqui, cara? Tem que ser muito canalhas. Tem que ser muito canalhas. Eu entrei na cal, eu entrei no jogo e tava isso aqui, ó. Eu assistindo. Na hora eu fui no Twitter e falei, vai tomar a PEN, time de canalha. Eu perdi R$600 em vocês. Aí aconteceu uma TF. Ó, venceram a luta, matou 3. E ninguém morreu, time da Rensga. 3x13. 3x14. E aqui começa a desandar completamente, véi. Mano do céu, isso aqui é muita canalhice, cara. De um nível de canalhice. Que eu não consigo nem decifrar pra vocês e falar, cara. O quão canalha foi a PEN ter perdido esse jogo aqui, cara. Sério mesmo. PEN não, a Rensga. Essa aqui, ó. Eu tava assistindo na hora. Ele podia ter preservado o teleporte. Conseguiram achar o Evrote lá atrás. A labarela só lá pega. O Evrote ganha tempo. Não, vamos ser sinceros, rapaziada. O cara falou ali, mérito da PEN. Vamos ser sinceros. Beleza. A PEN joga muito bem. Os caras são bons. Mas mérito dela não foi. Podemos ser sinceros aqui? Foi totalmente demérito. Demérito da Rensga. Por ser tão ruim, velho. Eu acho que não foi mérito da PEN, não, véi. Eles jogam bem, mas não foi. Não foi mérito da PEN. Não foi. Sabe o que é o mais louco? Eu juro pra vocês, mano. Esses caras aqui na Solo Q, os caras são bons, mano. Os caras são muito bons, velho. Por que que esse time tá dando errado, velho? Da Rensga. O Zegas tem um gameplay legal, o Zegas tem um gameplay legal, o Erasus também, o Evrote também, o Vitinho também, o Midou também. Tá ligado? Eles tem um gameplay boa, mano. Só que, mano... Como que pode perder um jogo desse aqui, mano? Os caras na Solo Q, cara, eles são bons, velho. Eles são bons. Brincadeira, velho. Sério, brincadeira. Muita brincadeira, velho. Muita brincadeira perder um game desse, velho. Muita brincadeira.